Os moradores do Residencial Morumbi, localizado às margens da BR-155, reclamam da falta de água no logradouro público, que já dura mais de 10 dias. Desde o último dia 15 deste mês, portanto há exatamente 11 dias, as torneiras das casas aqui no Residencial Morumbi não recebem uma gota d'água. A Companhia de Saneamento do Pará, por seu lado, justifica que parcela dos moradores está inadimplente com o pagamento das suas contas de água. De acordo com os moradores, existe um problema crônico de abastecimento de água no Residencial Morumbi, que não é de agora. A Cozampa esclarece a situação informando que a tubulação que abastece o Residencial Morumbi passa por uma área pertencente à Vale e que, devido à trepidação, esse tubo rompeu. Para se realizar a manutenção, é preciso uma autorização da companhia. A Cozampa revela ainda que alguns moradores do Residencial Morumbi não pagam a conta de água e a inadimplência seria alta no local. Mas os moradores contestam e afirmam que a concessionária deve acionar a Justiça para receber a conta de água dos inadimplentes, sem prejudicar aqueles que pagam a sua conta em dia.